Tem que comemorar e muito, porque é muito difícil você chegar numa final de qualquer competição, é muito difícil. Só quem participa do dia a dia, do trabalho dos jogadores, sabe o quanto é difícil você conseguir uma conquista do tamanho de uma Libertadores. Então tem que comemorar mesmo. Todos os clubes, principalmente os principais clubes do futebol brasileiro, gostariam de estar vivendo o momento que o Palmeiras está vivendo. De ter, você falou, de ganhar um campeonato paulista, de estar numa final de Copa do Brasil e de ter conquistado uma Libertadores. Então vamos deixar de hipocrisia e vamos elogiar o trabalho que o Palmeiras vem fazendo, independentemente de ter jogado mal no Mundial. Hipocrisia, como algumas pessoas disseram aqui na Bandeirantes, em relação à festa do Palmeiras, porque acham que a hipocrisia nossa, por causa do título, não tem nada a ver com o Mundial. Quando a gente disse aqui, quando eu disse, porque quando você coloca que é uma hipocrisia nós falarmos que está errado a festa de 250 pessoas do Palmeiras, a gente falou da aglomeração em relação ao Covid, não é o título da Libertadores, cara. O título da Libertadores tem que ter 17 milhões, quando puder. Tem que ser comemorado. Comemorado com 17 milhões de torcedores. Quando as pessoas acham que é hipocrisia estar aí na praia, com mil pessoas, 800 festas clandestinas, só de carnaval, bloco de carnaval, e quando qualquer clube faz isso, não é hipocrisia. Sabe por quê? Porque quando a sua mulher morrer, seu filho morrer, seu pai morrer, sua avó morrer, a sua mamãe morrer, como a tua mãe morreu de Covid, como a quase mamãe morreu, é hipocrisia. Hipocrisia, o chantagem, o querer fazer média, é quando você faz isso. Falando que é hipocrisia em relação ao Palmeiras, ou no São Paulo, ou no Corinthians, por exemplo, quem for campeão brasileiro. Não tem que ter festa. Me desculpa, não tem que ter. Mas daqui a pouco, pode ter, daqui a um ano, seis meses, quando todo mundo for vacinado. A hipocrisia não pode estar junto com o futebol, para achar que é ídolo. Hipócrita que são as pessoas que pensam assim. Já está falado, meu irmão. Já está falado. E se quiser tirar satisfação comigo, é no coração.